Adoro Mas que paixão é de coração Amor pra vida inteira é só com você Me leva pro céu Vira meu mundo de pé na sua Essa paixão atente e pronta pra incendiar Eu sou desejo e você é sedução Nós dois dentro de um só coração Me leva pro céu Vira meu mundo de pé na sua Essa paixão atente e pronta pra incendiar Eu sou desejo e você é sedução Nós dois dentro de um só coração Toma conta de mim, me deixa assim Eu fico feito louco pra te dar prazer Mas que paixão é de coração Amor pra vida inteira é só com você Me leva pro céu Vira meu mundo de pé na sua Essa paixão atente e pronta pra incendiar Eu sou desejo e você é sedução Nós dois dentro de um só coração Me leva pro céu Vira meu mundo de pé na sua Essa paixão atente e pronta pra incendiar Eu sou desejo e você é sedução Nós dois dentro de um só coração Me leva pro céu Eu sou desejo e você é sedução Essa paixão atente e pronta pra incendiar Me leva pro céu Vira meu mundo de pé na sua Essa paixão atente e pronta pra incendiar Eu sou desejo e você é sedução Nós dois dentro de um só coração Nós dois dentro de um só coração Nós dois dentro de um só coração Obrigado, gente